Em setembro de 2021, a Sociedade Alfa comprou um imóvel residencial para ser ocupado por seus empregados durante a fase da colheita de suas lavouras. A intenção da entidade após a colheita seria manter esse imóvel para ser ocupado para fins de seu escritório administrativo e almoxarifado. Este imóvel foi comprado por 320 mil com recursos do Caixa. Então, aqui a primeira coisa, você vai lembrar da nossa aula de CPC 28, propriedade para investimento. Você vai lembrar que nessa aula a gente fala o seguinte, fala que quando a gente está comprando uma propriedade, se a finalidade dela for valorização ou aluguel, ela vai ser classificada como propriedade para investimento. Contudo, eu sempre falo uma única ressalva nessa aula para vocês, que é a seguinte, A ressalva que eu falo é a seguinte, se esse imóvel for para ser alugado para os seus empregados, neste caso vai ficar classificado como ativo imobilizado. Então, aqui de posse do que você lembrou da nossa aula, você vai lembrar que é imobilizado. Então, você já elimina a letra A, que fala que é investimentos, a letra B continua, C e D também. Beleza? Aí, continuando, a questão ainda fala que em setembro de 2021, a sociedade alfa se comprometeu a alienar alguma de suas colheitadeiras e, portanto, ela estabeleceu um plano de venda para esses ativos e iniciou um programa firme para localizar compradores e concluir o plano. As máquinas colheitadeiras estavam reconhecidas no imobilizado de alfa ao valor contábil total de 3 milhões. Já estavam disponíveis para venda imediata em suas condições atuais, quando o alfa se comprometeu a esse plano de venda. Então, aqui ela vai alienar essas máquinas. Isso classifica como ativo não circulante mantido para venda. E aqui você tem que lembrar imediatamente que ativo não circulante mantido para venda é classificado separadamente no ativo circulante. Então, vamos dar uma olhada. Ativo não circulante mantido para venda, você vai baixar isso do imobilizado e vai lançar como ativo não circulante mantido para venda. Então, aqui você está colocando isso aqui como estoque. Não é um estoque, é um ativo não circulante mantido para venda. B está fora. Aí a letra C fala que a máquina colheitadeira vai ser um estoque. Está certo? Não, está errado. E aí sobrou a letra D, que fala que o imóvel vai ficar imobilizado. Correto, é o que a gente já viu. A máquina vai ficar como ativo não circulante mantido para venda, classificado no ativo circulante. Gabarito, letra D. Mas tem mais um item para a gente analisar aqui, que é o seguinte, que fala que em setembro de 2021, a sociedade Alfa adquiriu com recursos de caixa uma propriedade rural pelo valor de R$800 mil. No momento dessa aquisição, ela não tinha determinado se ela ia utilizar como propriedade ocupada por ela ou para venda. Então, aqui ela não sabia o que ela ia fazer. Enquanto ela não sabe o que ela vai fazer, isso fica classificado como um investimento, portanto, ratificando o gabarito, a letra D, beleza? Ratificando o nosso gabarito, letra D.